Cantou com o Zonilo, mas ele canta solo também, tem um trabalho como compositor, né Tony? Fala mais um pouquinho pra nós, senão... É, graças a Deus a gente tem algumas canções já gravadas, né? Tem, com vários artistas, com o Paulo Henrique Vasconcelos, uma dupla lá de Campinas, amigo da... Já teve na festa do Saulo Pereira, um duplão no Melhor Estrela da Cura... Cássio Rodrigo também, de Campinas, né? Janinho Mazinho, sobrinho do Júlio Júlio, gravaram a canção... Não, não, tá no CD do Janinho Mazinho, com toda a produção do Gino e Gênero que fez... Isso, tem a participação do Gino e Gênero, de Paulo e Paulino... E tem uma moda do Tony Alves lá com eles... Janinho e Mazinho tem uma moda do Tony Alves lá também, né? Graças a Deus, foi um prazer ter gravado essa canção... Mas hoje você vai cantar uma do Amado Batista? Vamos rasgar um negócio, que vê se tá certo... Vamos lá, mandar um abraço pra ele ver o Tom Valadar... Daqui a pouquinho, o Boni Brenner... Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, e o sol queimou... Disse que estava cansada, sem lugar para brigar... Tive pena do seu prato, e disse pode entrar... Como se me conhecesse, ela me falou... Seu passado de aventura, onde ela passou... E eu sem nenhum preconceito... Com o amor, me acertei... Um mês e pouco mais tarde... Com ela me trazei... Mais um dia sem motivo... Ela me falou... Vou me embora dessa casa... Digo o teu amor... Pra dizer mesmo a verdade... Eu nunca te amei... E o teu pão em sua casa... Foi que eu fiquei... Aô... Aô... Paixão... Segura o Matheus... Aô... 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 E o teu pão em seu... Eu nunca te amei... E o teu pão em sua casa... E o teu pão em sua casa... Aô... Foi que eu fiquei... Deu pelo inclusão... Era uma tarde tão triste Quando ela partiu A curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como foi a seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Em uma mulher Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Até perto de novo aqui, menino! Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Segura, Maurinho! Essa é pra matar a saudade Do nosso homenage O querido amado Batista